Treino rápido de partículas! A gente tem aqui duas palavras, inu, cachorro, e araú, lavar. Qual a relação entre essas duas palavras? Será que é o cachorro que lava ou alguém lava o cachorro? A gente só vai saber a relação entre essas duas palavras usando as partículas. Então, a gente pode colocar as partículas aqui, grudadinho com o inu, e aí ela vai indicar qual é a relação de inu com o verbo araú, ok? Então, vou testar aqui com o ga. O ga indica que inu é o sujeito dessa ação, então é o cachorro que lava, o cachorro lava. Lava o quê? Não importa, pata, lava a louça, qualquer coisa. Inu o araú, que inu não é quem faz a ação, ele é o objeto dessa ação. Então, tem uma outra pessoa, alguém faz essa ação de lavar e está lavando o inu. Nani o araú? Inu o araú. Inu to araú seria eu lavo com o cachorro, lavar na companhia do cachorro. Que seria com, né? Mas se colocasse esse aqui, por exemplo, de, inu de araú, também é um com, só que seria utilizando o cachorro. Então, seria fazer o cachorro de esponja, né? Eu lavo com o cachorro. Não faz sentido nenhum, né? Mas, gramaticalmente, isso está correto. E o no não faz sentido nenhum colocar aqui. E aí você me diz, por que não faz sentido colocar o no aqui? Basicamente, está correto, mas o sentido, né? Oi. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos, deixa um comentário no seu coraçãozinho.